Já começou a Black Friday da Compare Plano de Saúde com os planos a mil. São descontos de até 40% mais 10% de cashback na sua primeira mensalidade. É a melhor oportunidade pra você economizar no seu plano de saúde. Então corre, faça uma cotação 100% online via WhatsApp. Compare Plano de Saúde, compare, contrate, economize pra sempre em planos de saúde.